E o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, nos recebeu para uma conversa, ele fez um balanço dos 100 dias de governo e falou sobre vários assuntos da cidade. A entrevista foi dividida em três partes. A primeira, você confere agora. Durante a campanha, o senhor foi muito, né, categórico ao afirmar que não estava prometendo nada que ia colocar o que existia em Belo Horizonte para funcionar. Quando o senhor chegou na prefeitura, né, a expectativa, o que o senhor encontrou? Era o que o senhor esperava? Era melhor? Era pior? Foi um susto? Deu vontade de voltar? Ou foi um desafio para continuar? Eu fico meio horrorizado quando eu lembro da campanha, de tudo que prometeram. Eu que não prometi nada, estou lutando igual desesperado para cumprir o nada que eu prometi. Para cumprir o nada que eu prometi é uma luta. Pois é. Para pôr esse táxi para funcionar. Então, nós não estamos querendo fazer nada. Nós estamos querendo pôr uma saúde decente, botar a criança na escola, melhorar o transporte público, melhorar a situação do motorista de táxi. Enfim, nós estamos começando um trabalho que vai dar fruto. Nós estamos tentando financiamento, conseguimos financiamento, que demoram, que tem que ser planejados, que tem que ser orçados. Então, eu acho que nós vamos caminhar para um cenário melhor. Prefeito, o senhor falou aí, na hora que o senhor estava fazendo esse resumo do balanço, o senhor citou a questão de, né, de colocar as dadas profissionais, citou as do mês e falou do dinheiro para a saúde. O senhor agora, recente, né, liberou uma verba, um recurso para o hospital Sofia Feldman, não foi isso? Foi. E o hospital do Barreiro, que é uma reivindicação, tem projeto para lá, que a gente pode falar alguma coisa? Está pronto, está pronto, graças a Deus. Nós abrimos o hospital 155 leitos já em julho, né, mais 155 leitos. Então, quer dizer, já ampliou. Vai ampliar em julho, agosto nós abrimos mais 105 leitos e em novembro nós estamos com o hospital em pleno funcionamento. O senhor anunciou a reforma também dos postos de saúde. O que está previsto nessa reforma? Tem? A gente pode falar em alguma coisa? Não, eu vou receber agora, eu já ordenei, já são, e das, porque existe um pessoal invisível, sabe, que são as GLPIs, que são os asilos. Porque como isso não dá voto, está abandonado, nós temos 28 conveniados. Nós vamos entrar nesse programa também, entra nos postos de saúde. Então, eles vão apresentar rapidamente, porque nós temos os contratos, quer dizer, nós podemos fugir da burocracia e vamos começar a resolver esse problema grave. Que nós vamos, com o tempo, nós vamos entrando com as empresas fazendo esse ajuste que tem que ser feito. Prefeito, 100 dias de governo falando ainda na saúde, febre amarela foi um desafio aí, né, que o Estado inteiro enfrentou, Belo Horizonte também. Podemos pensar aí que aqui em Belo Horizonte tudo tranquilo, a gente ainda tem alguns parques que estão fechados. Agora os parques são fechados pelo seguinte, porque o mais difícil é fechar, agora eu quero arrumar para abrir. Ah, sim. Não tem mais chefe amarela, o parque do Mangabeiras não tem, não tem mais nada. Mas já que eu fechei, eu vou abrir bonitinho. Então existe um projeto para reabrir? Em 60 dias nós vamos reabrir o parque do Mangabeiras. Bom, e no próximo bloco o Calil vai falar sobre a revitalização do hipercentro e a segurança pública aqui na capital.